Olha os cachorro passando, as bandidas se amarrando Nós já sabemos o que ela quer, quer folgar da vida e ser desinibida Meu Deus, que delícia de mulher, ela para tudo, tentação Deixa vir, breca não, rainha do saco, saco Essa mina é um abuso, e os moleque da ZL é proxa, é prostituto Toma tiro dos dois lados, quem fica em cima do muro Minha mãe vai dormir tranquila, que hoje eu vou cair no mundo Deixa eu viver, da maneira que eu quiser Não tem valor mais maior que o valor que eu dou pra minha família e minha fé Deixa eu viver, da maneira que eu quiser Não tem valor mais maior que o valor que eu dou pra família e minha fé Atividade na laje, laje, fica na pica, cabeça na mão Passa de trato